basicamente era baixa autoestima eu já não estava mais acreditando em mim no meu potencial com todo o suporte do programa eu tive uma guinada nessa visão que eu estava tendo de mim mesmo nessa imagem que eu estava tendo de mim eu acho que esse é o ponto principal de poder olhar para mim e me ver novamente como eu sou eu não estava acreditando mais em mim então eu me senti inferior apesar de ter consciência de que eu conheço, de que eu tenho conhecimento de que eu tenha um um know-how grande na minha área eu não conseguia me valorizar eu não conseguia me ver como aquela pessoa você tem muito a oferecer mas você não está dando o teu máximo o suficiente ou o que o pessoal ia esperar de mim então eu ficava me inferiorizando em relação a isso foi uma coisa que eu consegui deixar de lado é claro, a gente tem que se policiar direto mas é uma coisa que agora eu tenho de novo essa autoconfiança, eu sei que eu sei, eu sei o que eu posso fazer então eu só preciso colocar em prática às vezes a gente sabe qual que é o defeito ou qual que é o problema que a gente tem teoricamente a gente sabe como resolver mas a gente não tem aquela iniciativa ou não tem às vezes aquela questão de começar e parar porque não tem um suporte e o bom do programa é esse que a gente tem um suporte não só o suporte teu mas o suporte do programa em si como ele é estruturado ele ajuda a gente a manter como tem toda a rotina você tem que fazer você tem os exercícios diários então é uma coisa que você tem que estar sempre ali renovando, renovando, renovando então você se mantém no caminho por mais que tenha dias que a gente está lá meio ah, hoje eu não estou querendo mas não, tem que fazer então a constância e a prática dá essa segurada então acaba gerando que é o suporte e a motivação que a gente se motiva tipo, poxa, eu estou vendo que eu estou melhorando eu estou enxergando as coisas de uma forma diferente não sei se seria uma bolha mas vamos colocar assim essa bolhazinha que é o programa dá uma levantada na gente você sabe poxa, não estou legal hoje se te mandar uma mensagem você vai e responde então é o seguinte não fica não é só tá aqui o programa faça e depois a gente vê então esse suporte todo que eu acho que é o essencial não colocava a minha cara a tapa assim eu tentava fazer o meu ali não, vou fazer só o meu aqui tá bom tá tranquilo e agora não eu sei que eu posso eu ainda tenho que me forçar mais mas eu sei que eu posso então estou tentando mais estou tentando me colocar mais me expor mais mostrar mais o meu trabalho eu acho que o grande diferencial é esse que antes eu estava ali no meu cantinho estava fazendo o mínimo e não, vou fazer o mínimo aqui e agora não, agora estou buscando agora estou indo atrás estou correndo atrás para fazer as coisas acontecendo até eu ouvi de fora pô, você é bom você sabe mas dentro eu não estava estava aquela chaminha pequenininha assim, tipo ah, será que eu sou mesmo ou estou só querendo agradar porque, né mas não eu percebo agora que sim tem uma coisa então eu consegui me conectar com o meu propósito de novo isso é bom e eu estou vendo não só em mim mas por ter dado essa florada por ter dado essa aquecida em mim eu estou vendo isso nas outras pessoas o que me deixa mais feliz ainda é aquela lei da atração, né que você bota para fora você atrai com o meu propósito do meu trabalho eu estou conseguindo atrair pessoas que eu possa ajudar ou até as pessoas que já estão comigo que já trabalham comigo meus alunos da academia em si eu vejo que tem uma mudança neles também mas isso tudo aconteceu por causa da minha mudança de atitude e é aquela questão de como eu consigo me ver que eu mereço isso as pessoas estão vendo também que vale a pena fazer esse investimento a primeira semana é tranquilo que você faz ali aquela empolgação mas daí na segunda é aquilo começa a surgir muita coisa é aquela questão quando você começa a engrenar em alguma coisa sempre tem alguma coisa para te desviar então eu creio que a segunda semana é a mais difícil e daí a terceira você já se estabiliza e vai indo então os 21 dias eu gostei muito por isso porque é um desafio que a gente tem com a gente mesmo de sair da inércia de sair daquela daquela zona de conforto nossa e fazer acontecer porque se os 21 dias não funcionar o resto do programa não vai funcionar o da mente é bem importante mas eu acho que a parte da alma porque é o que dá o conforto para a gente assim então eu acho que essa parte dos 21 dias da alma é bem importante no programa não realizado ainda mas caminhando para isso a confiança que eu tenho hoje eu sei que vai me levar em muitos maiores desafios eu tinha muita preocupação com o passado presente e o futuro agora não se surge alguma coisa eu penso eu posso mudar isso eu posso fazer alguma coisa não agora eu não posso então se eu não posso fica para depois e eu vou continuar fazer o que eu tenho para fazer então essa foi a mudança maior não se importar tanto com aquilo que eu não possa não possa resolver no momento porque eu não tenho a capacidade de resolver e não ficar também projetando muito para o futuro coisa ainda que não vem então eu estou tentando fazer o agora o que eu posso fazer agora eu faço o que eu não posso fazer agora eu tento arrumar um jeito se eu não consigo eu deixo no cantinho ali então é isso é fazer o que eu posso com o que eu tenho tentando melhorar e buscar soluções para aquelas coisas que eu não consigo resolver no momento é que nem eu falo o suporte que a gente tem no programa cria uma amizade então deixou de ser aquela apenas a coisa do programa para se tornar uma amizade e um suporte contínuo então é não é só a entrega de um produto tem tudo englobado ali então esse é esse que é o bacana a identificação no final é essa essas causas em grupo são importantes isso aí é legal porque a gente vê as outras pessoas e vê que não é só a gente que tem problema então assim você dá uma ampliada na visão o que eu posso dizer é não perca tempo o tempo é energia e é uma energia que quando a gente perde não tem retorno mesmo que você tenha dúvida se é para você ou não mas você quer ver uma mudança dá até o 100% ou pelo menos dá ali seu 70% começa vai não perca tempo acho que essa é a questão a gente não pode perder tempo não pode perder energia especialmente se é alguma coisa para a gente então se dê essa chance não perca tempo faça esse teu autoconhecimento melhore como pessoa melhore no que você precise para você poder colocar isso para fora depois não perca tempo não perca tempo não perca tempo não perca tempo